Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o antes e o depois do tratamento que eu fiz na minha cachorra. Antes de começar a falar o assunto do vídeo, quero pedir para você curtir esse vídeo para ajudar o canal, tá bom? Aqui no canal eu já tenho um vídeo mostrando o tratamento que eu fiz dessa pomada aqui, Sara Logo. E é um dos vídeos mais visualizados aqui do canal, tem bastante comentário, né? Então, hoje eu vim trazer esse vídeo mostrando os outros tratamentos. Ela tomou esse remédio aqui, ó. Esse remédio aqui foi para secar o leite, que ela teve gravidez psicológica, aí os seios ficaram bem cheios de leite. Aí tomou esses dois medicamentos. Olha o valor deles, ó. Olha como que 151. 8 comprimidos, ó. Cada cartela. 151 reais. Ela também tomou esse remédio aqui, que é um anti-inflamatório para combater a coceira, a alergia que ela coça, né? Aí deu feridas. Usou esse. Usou vários desse. Agora aqui, só tem essa caixinha, mas ela usou várias cartelas desse aqui, ó. Ela também usou esse spray na ferida. Esse spray aqui passava duas vezes ao dia. Ele é anti-inflamatório, miconazol e bar. É para matar as bactérias, né? Pelo jeito, né? O veterinário passou esse shampoo que serve para usar em cães e gatos. Por último, a veterinária, que eu fui outra veterinária, ela passou isso e diz que é antifúngico e antibacteriano, né? Ela está tomando banho com esse shampoo aqui uma vez na semana. Esse remedinho aqui é para o ouvido, problema no ouvido. Ela também já tomou esse aqui, ó. Da outra vez. Olha só. Da outra vez que deu alergia, ela tomou esse. Ó, 40 reais. 40 reais a cada cartelinha. E esse medicamento aqui ajudou muito ela. Ela estava bem inchada, assim. As feridas e tudo que a gente viajou, ela ficou ruim. Deu dermatite, né? E as feridas foram melhorando. É muito bom e barato esse medicamento. É uma pena que eu não achei aqui em Brasília. Eu não achei esse medicamento aqui. Ele é 15 reais, né? Vem 20 comprimidos e é muito bom mesmo. Mas, meninas, assim, esse tipo de medicamento, igual esse, esse aqui, são chamados corticoides, né? Eles combatem a alergia, a coceira, a inflamação. Só que ele não resolve, assim, o problema a longo prazo, né? Tanto é que esse tratamento que ela fez, esse primeiro tratamento aqui foi uma etapa, esse aqui, ó. Esse já foi outra etapa, sabe? Então, assim, sempre está voltando, né? E a veterinária falou que pra parar de dar essas coceiras nela, essas alergias e tudo, ela tem que ser castrada. E aí a gente vai estudar essa possibilidade, vai tentar outras coisas, né? Não sei se é o estresse também que está causando isso, porque a gente está morando em apartamento, um lugar muito pequeno. Aí não sei quando a gente mudar, quem sabe ela vai melhorar dessas alergias, né? Que pode ser uma reação do sistema imunológico também. Ela fez o exame de raspagem da pele, não deu nada. Aí a única solução que a veterinária falou é castrar, né? Então, assim, por que eu estou mostrando todo esse medicamento e tal? Porque teve num comentário, teve um comentário lá no vídeo, um, não, dois, de uma pessoa falando assim, ah, eu estou lendo aqui os comentários de vocês que têm cães, que têm animais, acho que vocês não cuidam dos animais direito. E eu fiquei, assim, bem, assim, chateada, porque, assim, o tanto que a gente já gastou. Eu já fui, porque eu morava em outro estado, eu já fui em três veterinários numa cidade. Quando eu morava em outro, eu levei ela no veterinário. Desde pequenininha, a gente sempre leva ela, né, pra vacinar e tudo. Então, ela já tomou bastante medicamento. E eu contei quantos veterinários a gente já foi com ela nesse período de um ano, que ela tem um ano. A gente já foi em sete. A última agora foi semana passada, o retorno da consulta dela. Então, assim, não é que a gente não está cuidando ou não levando no veterinário, né? Até a saúde da gente mesmo, dos seres humanos, é bem complicado. A gente, às vezes, vai em um médico, vai em outro, eles não descobrem, só dá o remédio pra tratar a doença, que é o caso dela. A solução, o que ela tem de verdade, ninguém falou. Então, ela disse que nem com o exame de sangue, né, da minha cachorra vai resolver, assim. Vai dar pra ver o que ela tem de verdade, a alergia dela. Então, assim, é complicado, sabe? Aí a pessoa fala, ah, você não levou ela no veterinário. Sendo que eu falei no vídeo que eu levei sim no veterinário. Ela tinha tomado medicamento, que foi até parecido com esse aqui, ó. Aí a alergia voltou, ficou aquela coisa, assim, na carne viva. E a única coisa que deu jeito foi essa pomada aqui, que eu usei, acho que uns três potes dela, todo dia eu passava. Que foi que resolveu, naquele momento. Aí depois, quando a gente veio pra cá, viajou, ela ficou ruim de novo, deu uma dermatite nela, né? E aí, a gente tá morando aqui já tem, acho que uns seis, sete meses, por aí. E depois que a gente veio pra cá, ela sempre tá, assim, piorando, sabe? Ela fica boa, umas duas semanas, né, tomando medicamento. Aí depois ela volta tudo de novo. E eu já fiquei muito triste com isso, porque... É, por causa de ver ela assim, né, sabe? Eu fico muito triste mesmo. E teve até um episódio que aconteceu do ouvido dela, ela ficar só se batendo, assim, ó, balançando a cabeça e batendo. Machucou, voou sangue na cortina, na parede. Aí teve um dia, aí o veterinário passou esse remédio aqui, ó, pro ouvido dela, o cera dentro do ouvido. Aí teve um dia que ela tava à noite só se debatendo aqui, fazendo aquele barulho. Eu vim aqui olhar, ela tava doida, assim, ó, andando pra lá e pra cá, doida, esbarrando em tudo. E não tinha nada pra passar no ouvido dela, aquele remédio ali tinha acabado, né? Aí eu peguei o óleo de rícino e passei, peguei a orelha dela assim e passei o óleo de rícino. Que o óleo de rícino é muito bom, né, pra coceira, pra parar de coçar. Aí eu fui, eu tava desesperada também de vê-la daquele jeito, né? Porque ela só fica, pô, umas duas semanas, depois volta tudo de novo. Aí eu fui até, orei a Deus, pedi a Deus pra ajudar, pra repreender aquele mal. Aí passei o óleo de rícino nela, graças a Deus ela conseguiu depois dormir. E deixar eu dormir também, que já era duas e meia da manhã, que ela não tinha dormido. E eu também não, né, só se debatendo, ela tava fazendo muito barulho. Então, assim, a pessoa falar que eu não tô cuidando, eu fiquei, assim, bem chateada com esse comentário. E mostrei, e falei pra ela, assim, que eu levei no veterinário, sim, e eu tô cuidando dela, sim. Eu amo a minha cachorra, você acha que eu vou querer que ela fique doente? Não, eu quero descobrir uma solução. Aqui está meu bichinho. Aqui tem umas feridinhas, né, meu bichinho? O veterinário falou que é dermatite, e o rabinho dela tá assim, ó, todo machucado. Ela, aqui já, aqui foi uma, ela já se recuperou aqui de outra, outra feridinha. Aqui também, ó, aqui caiu o pelo. Deita, vai, deita, pra mamãe mostrar. Eita, neném, vai, isso. Olha, o peitinho dela, estava até saindo leite, olha. Ih, ela tá aparecendo empedrado. Daí a gente comprou um remédio, o veterinário passou um remédio pra sair esse leite, é porque pode doer o peitinho dela, né, e ficar empedrado. Tava até saindo, né, mas eu não vou apertar agora. E aí, ó, ela tá com essas feridas. Né, meu bichinho? Aí começamos ontem o tratamento com o remédio. Vou mostrar pra vocês o remédio que estamos usando. Esse medicamento aqui é pra diminuir a alergia, pra ela parar de coçar. São esses aqui. E esse aqui é pra sair o leite, né, porque o leite tá empedrado no peito. Então, pra parar de ficar esse leite no peito dela. Porque as cachorras são assim, né, quando entra no cio e não tem, né, não pega, cria, aí o peito delas podem acontecer de ter leite e empedrar, né, elas terem a gravidez psicológica que fala. A gente levou ela ontem no veterinário, é o retorno dela. A gente já tinha levado e agora voltou de novo. Então eu trouxe esse vídeo aqui mostrando pra vocês que nem sempre, às vezes, é levar no veterinário, é sinônimo que o cão, assim, o animal vai ter saúde, né. Sempre a gente leva e ela fica boa, mas eles estão tratando a doença e não a causa do problema, né. A causa diz que é porque ela entra no cio e dá esse problema aí que ela não tem cria. Então a solução seria fazer a castração. A gente vai testar, se eu estiver morando num ambiente mais espaçoso, né, ela vai melhorar a saúde dela. Então eu quis trazer esse vídeo até como um desabafo também. E pras pessoas saberem que também estão procurando a solução, que a gente tem que sempre buscar a solução, que às vezes não vai ser fácil achar, né. Eu tô procurando a solução pra saúde dela e eu espero achar. Enquanto eu encontrar a solução e esses problemas acabarem, eu vou gravar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Meninas e meninos. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui pra mostrar que quem acha que eu não tô cuidando dela direito, né, a gente tá cuidando sim. Então, esse é o vídeo de hoje. Curta esse vídeo, compartilha. Se não é inscrita no canal, se inscreva. Eu vou trazer mais vídeos. Eu espero que trazer outros vídeos dela, mas delas super saudável, né. Vídeos dela alegre, feliz. Então, meninas, um beijo pra vocês e até os próximos. Tchau.